Olá amigos, Rafael Alves aqui e hoje falaremos sobre uma marca brasileira que calçou os pés de milhões de brasileiros. Mas antes de continuarmos, gostaria de convidar você a fazer parte do canal e caso queira conhecer alguma história que ainda não foi contada, deixe sua sugestão nos comentários. No ano de 1959, a Alpargatas, que nessa altura ainda não havia criado as marcas havaianas e Kixute, lançou no mercado brasileiro outro produto de grande sucesso, o Konga, um calçado com design simples que era basicamente feito de lona e solado de borracha, o que o tornava muito leve e confortável. Nessa época, não havia uma enorme quantidade de opções de calçados como nos dias atuais. Inclusive, é dito que nesse período havia uma política de incentivo à indústria nacional, o que consequentemente dificultava muito a importação de calçados. Sendo assim, em razão do seu baixo custo e da sua durabilidade, o Konga se tornou tão popular que acabou sendo adotado por escolas como parte do uniforme escolar. É dito ainda que o calçado também teria sido utilizado como parte do uniforme até mesmo de fábricas. Com tamanho sucesso, o Konga acabou chamando a atenção da concorrência, que começou a fabricar produtos muito parecidos. A Alpargatas respondeu rapidamente por meio de suas campanhas nos anos 60, onde passou a recomendar que fosse verificada a existência da marca Konga gravada na sola do calçado, justificando no anúncio que haviam surgido muitos imitadores de Konga Esporte no país, mas que nenhum deles se comparava com a marca original, em razão da sua resistência e conforto. As campanhas contavam com o slogan Konga Esporte, a sola que não descola. Ainda nos anos 60, um anúncio da marca Konga dizia, para quem só usa o que é moderno. Segundo a campanha, o Konga havia sido feito para gente atualizada, que gosta de cores bonitas, mas que também exige um calçado resistente, que seja leve, confortável, um calçado com bossa, para pessoas modernas. No cartaz, haviam instrumentos musicais, além de diversos modelos de Konga em várias cores disponíveis. Nessa altura, o calçado já havia ganhado reforço da biqueira de borracha. Com a chegada do Kixute nos anos 70, o Konga, que era considerado como tendo linhas mais femininas, passou a ser mais utilizado a partir de então por meninas, enquanto o Kixute, por ser mais adequado para a prática esportiva, especialmente para jogar futebol, se tornou preferência dos garotos da época. Com tamanha aceitação do público, a Alpargatas criou a marca Konginha, que se tratava basicamente de uma variação do Konga para o público infantil, com campanhas que contavam com eslogans muito criativos, como No reino do faz de conta, Konginha faz de tudo. A Alpargatas permaneceu investindo pesado na divulgação da marca, inclusive com propagandas na TV. Em uma delas, é narrada a rotina diária de uma criança nos anos 70, que após ir para a escola de manhã, volta para casa e depois de almoçar, vai para a rua brincar com os amigos. O detalhe é que o garoto estava calçando o Konga e o anúncio dizia O calçado para antes, durante e depois das aulas. O Konga continuou muito popular ao longo dos anos 70 e 80, ao lado de outros campeões de vendas da Alpargatas, como os calçados Bamba e o lendário Kishute. No entanto, a marca Konga saiu de linha na década de 90, devido a grande concorrência com os tênis mais modernos, que começaram a surgir no mercado brasileiro nessa época. A Alpargatas até chegou a relançar a marca Konga no mercado brasileiro em 2001, tendo como objetivo conquistar o público feminino. Porém, algum tempo depois, a marca acabou sendo descontinuada novamente. Embora o Konga tenha ficado na memória de muita gente como sendo um calçado básico e barato, nos últimos anos, muitas marcas lançaram suas coleções próprias com calçados desse mesmo estilo, com lona e solado de borracha. Contando, é claro, com algumas adaptações em seu design, como modelos em tons de gradez, com aplicação de bordados e até mesmo com estampa animal. Em pesquisa realizada perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, é possível notar que a marca Konga permanece registrada até hoje pela Alpargatas. Portanto, não seria nenhuma surpresa a companhia decidir relançar em algum momento essa icônica marca brasileira, que esteve presente na vida de milhões de brasileiros. Espero que tenham gostado do vídeo. Não deixe de se inscrever e acionar o sininho para receber as novas notificações. Serão postados vídeos regularmente com histórias incríveis sobre marcas e empreendedores de sucesso. Um grande abraço e até a próxima!